Vou fazer aqui, padrão, tá ligado? Vou pegar aqui, o padrão que eu faço é o seguinte. Pra eu começar a fazer um beat, isso aqui não... Inclusive, isso é um passo que ajuda, beleza, rapaziada? Porque, às vezes, isso é um caso que eu... Eu cometi esse erro. Eu não colocava a escala musical antes de eu fazer a minha melodia. E aí, o que acontece? Você fica tentando com a sorte. Porque meio que você não sabe o que você tá fazendo, e aí você tenta achar alguma nota que case bem com o que você já fez, pra você tentar variar. Aí fica uma merda. Vamos supor, fiz uma melodia aqui de um compasso, que é desse tamanho aqui, mais ou menos. Que é uma melodia pequena, vamos supor, né? Tipo, muito pequena. Isso aqui repetindo fica quase que uma tortura. Se você deixar só esse trecho aqui repetindo, você tá torturando o seu ouvinte. Mas é isso que muitos caras fazem, muitos beatmakers iniciantes fazem, justamente pelo fato de que eles não sabem que, se eles colocarem a escala musical atrás, eles vão economizar muito tempo. Eles estariam desperdiçando, tentando, na verdade, né? Achar uma nota que combine com a melodia que ele já fez ali, também na tentativa e erro. Ou seja, só nessa brincadeira de fazer melodia assim em escala, você já perde um monte de hora. E sem falar com que você não vê muita possibilidade de variação. Você meio que tenta ficar ali na mesma, pra você não fazer um negócio, uma besteira. Entendeu? Geralmente um beatmaker iniciante, ele pensa nisso. Não, não vou me arriscar tanto aqui, porque eu não quero fazer besteira. Mas, mano, esse problema todo já se resolve com você colocando a escala musical logo no início aqui. Então, velho, o primeiro passo que eu realmente recomendo é você clicar nessa setinha aqui, se você estiver usando o FL20. Você vem clicar nessa setinha aqui. Helpers, Scale Highlighting, que aí você vai ter as notas mais claras aqui do piano roll, serão as notas da escala, beleza? Então, eu vou selecionar a escala que eu vou querer reproduzir aqui. E eu vou, vamos supor, vou fazer uma música em R sustenido menor. Tranquilo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho